Ele é o rei dos reis Senhor dos senhores, leão da privo de Judá A fonte de água viva, a verdade e a vida Que morreu e reviveu É Jesus, o alvo e o ômega O princípio e o fim O primeiro derrateiro Suas palavras são fiéis E verdadeiras Toda honra e glória seja dada Ao nosso Deus Só Ele tem poder pra perdoar E pra salvar O que há no mar, no céu e na terra Tudo Ele fez pelo Seu poder Tudo Ele fez pelo Seu poder Toda honra e glória seja dada Ao nosso Deus Só Ele tem poder pra perdoar E pra salvar O que há no mar, no céu e na terra Tudo Ele fez pelo Seu poder O que há no mar, no céu e na terra Tudo Ele fez pelo Seu poder O que há no mar, no céu e na terra Tudo Ele fez pelo Seu poder O que há no mar, no céu e na terra Tudo Ele fez pelo Seu poder